Doutor Júlio, quando a causa da infertilidade é o fator masculino, motilidade baixa, a inseminação pode funcionar ou não adianta tentar e a indicação é logo a fertilização in vitro? O importante é que teu médico avalie qual é o fator mais importante. Será que é só o fator masculino? Ok, se é só o fator masculino, a inseminação vai conseguir melhorar a qualidade do sêmen e levar vocês a terem a chance de gravidez que não estão tendo em casa. Isto quer dizer entre 15% e 20% em média, mas é muito importante saber qual é a idade e quanto tempo vocês levam tentando. Por que? Existem critérios muito claros para a inseminação. Existe o que se chama processamento do sêmen, que é onde a gente leva o sêmen àquela concentração e vemos se teu marido, com seus espermatozoides, atingiu a quantidade necessária para uma inseminação. Se ele não atingiu, a indicação será fertilização in vitro. E também, se ele atingiu, sim, podemos ter inseminação. Mas doutor, por que o médico pode pensar em fertilização in vitro? Acontecem duas coisas importantes. Um, se ele suspeita que a anatomia, ou seja, as trompas ou alguma outra causa, pode estar atrapalhando tuas chances de gravidez, provavelmente ele queira fazer a fertilização in vitro para pular essa chance. Essas chances de ter alterações. E segundo, a idade. Quando nós já estamos perto dos 40 anos, as chances de gravidez natural e com inseminação, que seriam as mesmas, né? A mesma chance natural, se está tudo normal, ou com inseminação, se eu coloquei o sêmen até o normal. As chances, depois dos 37, 38 anos, são realmente baixas. E muitas vezes, para ganhar tempo e ser mais eficientes, nós vamos escolher a fertilização in vitro. Então, cuidado! Temos que saber muito bem que as chances da inseminação, em geral, são entre 10% e 20%. Discuta muito bem as expectativas que vocês vão ter para cada procedimento. Dependendo da idade e da qualidade do sêmen, essas chances vão ser maiores ou menores. Mas sempre discutir as expectativas é o mais importante para que vocês não se desgastem fazendo tratamentos que talvez terão baixíssimas chances de gravidez. Tchau, 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 tchau.